Fala gurizada, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo muito interessante pra vocês. Mas antes, dá um like, se inscreve no meu canal que vem muito conteúdo interessante por aí, tá? E vou deixar o link nos comentários aqui embaixo dos meus livros digitais, caso tenha interesse, tá? Relacionados a desenvolvimento profissional, relacionados a segredos da medicina veterinária, né? Caso tenha interesse, é só clicar, tá? Mas vamos ao assunto do vídeo, que é o seguinte. O que é certo? Adotar ou comprar um cão, tá? Eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto nesse vídeo, mas não quer dizer que eu esteja certo, tá? Então vamos lá. O que eu sempre recomendo é, adote. Sabe por quê? Tem muito animal, muita gente maltratando animais de rua, muitas ONGs protegendo animais, né? Então tem muitos canis de ONGs cheios de animais saudáveis que estão pra adoção. Se tu quer ter um companheiro, quer ter um cão dentro da tua casa ou até um gato, primeiro tente adotar. De repente tu quer um cachorrinho pra fazer companhia pra ti, não interessa se ele é um bolecole, se ele é labrador, se ele é pintia. Porque todo cão tem um afeto enorme pela gente, os gatos também. Então tente sempre adotar, né? Tem muita gente adotando, tem muita gente querendo, né? Querendo que o seu cão, por exemplo, ou o cão de alguma ONG seja adotado. Então procure e tente adotar, né? Porque dessa maneira tu tá salvando um animalzinho das ruas. Porém, eu tenho uma outra opinião também, que por exemplo, se tu quiser, se tu ama de paixão, um bolecole, por exemplo, qual a única maneira de tu ter esse cão? É comprando, tá? Raras exceções vai ter algum cão da ASC que tu queira pra adoção. Então, caso tenha, claro que tu adota. Mas caso não tenha, e tu quer ter um cão de tal raça. Por exemplo, eu quero ter um dacho, uma linguiçinha. Como é que tu vai ter? Só comprando. Mas essa é a minha opinião, tá? Eu recomendo que tu adote primeiro, a não ser que seja uma paixão tua, que tu realmente queira aquele cão. Por exemplo, eu amo o dog inglês. O dog francês, desculpa. E não sei se no futuro não vai ter um. Mas todos os meus cães hoje em dia são tudo adotado. Minha mãe e eu, a gente salvou alguns animais de rua e todos que a gente tem aqui são adotados. Então, esse é o recado que eu tenho pra vocês hoje. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, se tu acha que eu tô errado, se tu acha que eu tô certo. E se tu tem alguma opinião diferente da minha. Beleza? Esse é o recado que eu tenho pra vocês hoje. Até o próximo vídeo. Abraço. 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 Abraço.